Ela já foi uma emocionada assumida Mal beijava e virava casinha Era uma postação de foto, chamação de vida Cortava o rolê com as amigas Até que um dia ela chorou pela última vez E prometeu na ira Que o próximo que aparecesse ela descontaria Aí que eu entro na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandro cometeu Vingativa ela, iludido eu Aí que eu entro na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandro cometeu Vingativa ela, iludido eu Vingativa ela, iludido eu Vingativa ela, iludido eu Até que um dia ela chorou pela última vez E prometeu na ira Que o próximo que aparecesse ela descontaria Aí que eu entro na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandro cometeu Vingativa ela, iludido eu Aí que eu entro na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandro cometeu Vingativa ela, iludido eu Vingativa ela, iludido eu Aí que eu entro na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandro cometeu Vingativa ela, iludido eu Aí que eu entro na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandro cometeu Vingativa ela, iludido eu 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 João Neto e Frederico e João Bosco e Vinícius Vingativa ela, iludido eu Obrigado.